Testemunho Antes de se tornar cristão, eu fui convidado a muitas igrejas no Brasil Bom, não fui. No Brasil fui, mas eu queria aprender inglês Então tinha a igreja batista, então tinha aos domingos Então eu ia para aprender inglês e me falavam de Cristo, falavam de Cristo e eu não E chegaram a me chamar de irmão e falavam assim, que tá louco esse irmão, não sou teu irmão E venia a Japão, e cheguei aqui, a intenção era só juntar plata e voltar para o Brasil E passou o tempo, muita gente me invitou, mas eu vi a gente, como a gente suportava A esse cristiano, mas eu falava essas coisas, então pra que eu vou me tornar cristiano se eu não vou cambiar Ou às vezes eu vou me tornar mais mal Então eu não ia à igreja E passou um tempo que depois conheci a Edina E nos juntamos e ela falava assim, quero regressar a vida cristiana, porque eu sou cristiano E eu falava, ah, que vai, solas, doze, né? E não há problema, pero não E passou um dia que a irmã Andréa, que trabalhava juntas e me invitou para a Navidad aqui na igreja E eu falava, ah, faz tanto tempo que não sei que é a Navidad mais Bom, não sei, né? Bom, para mim E eu cheguei aqui E quando abriram a porta aí, segundo piso Foi o irmão Hang que me saludou E o irmão Hang, eu o conheci assim, não de falar, só falava, saludava, assim Porque trabalhou junto comigo em Caixa E eu sempre sou uma pessoa aqui Por curioso e também porque Me gusta ver como as pessoas são E sempre mirava ele Sempre trabalhava direito E não falava mal de nada E sempre estava aí, correto, nesse lugar, né? Então quando eu cheguei aqui Falei, oh, essa é uma pessoa boa Então aqui não é um lugar mal, né? Então, vamos ver, né? E aí, eu cheguei aqui, tudo Entrei E escutei a palavra de pastorito Que me tocou no meu coração Subi ao terceiro piso E as pessoas me saludavam Falei, sei que lugar raro, né? A gente não me conhece E me trata com tanto amor, assim, né? E passou o tempo Nós outros vinhamos Vinhamos Outro domingo não íamos Porque queríamos ir Às costas do mundo Às passeio, né? A religião queria vir Mas eu não, né? Então ela Pero ela me seguia E passou o tempo, né? Aí o irmão Flávio Sempre me falava Irmão, queres ser bautizado? Não, não, espero Preciso aprender mais, né? E a irmã Magui Um dia chegou, assim Eu tava meio assim Quero receber a Cristo Quero receber a Cristo E me pegou, assim E, não sei Me senti assim Sim E falou, assim, tá, 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 tá E recebia a Cristo Em espanhol, ainda, né? E passou o tempo Que aí Eu fui Hacer a classe de bautismo Mas, ainda, assim, na classe E isso foi E eu falava E eu falava a mensagem E eu falava, assim, né? E eu disse, não Eu sou a mesma pessoa Não cambei nada Não se cambiou, né? E ele falou, assim Você já não Não é mais aquela pessoa mala Porque em outros trabalhos aqui Trabalhei em SUS Trabalhei em Kikoto A gente me chamava Del inimigo Né? Ainda não sou tão Creio que não sou Totalmente Cambiado Pero eu cambei muito, né? Eu acho Creio, né? E Ele me falou, assim Você já não é mais inimigo Você cambiou E eu perguntei a ele Mas como cambei? Ele me falou, assim Nunca deixe de ir à igreja Me falou, assim Não cristiano Nenhum raponês Me falou, assim Nunca deixe de ir à igreja Porque a partir do momento Que você começou Ir à igreja Você cambiou Né? E Isso Eu Depois que escutei isso E pedi perdão a ele Pelas coisas Por tudo mal que isso Ele Eu sei que isso Muito mal a outras pessoas Que Pedir perdão a Deus Mas Eu sei que Eu pedi de todo o coração A Deus E perdão Por tudo mal que isso As pessoas E Eu sei que Ele me Perdonou E por isso E por isso que sigo agora Firme na palavra É É Às vezes que Por cansaço De Trabalho É A gente quer deixar de Trabalhar para Deus Né? A dia mesmo Vim Da classe De Português E Como não há muitos alunos Será que Não vem de nada Vou errar De De dar classes Né? Não vou dar mais classes E pensei E Deus vai me responder Hoje Se vou continuar ou não Né? E E quando eu estava venido A casa estava muito E cheguei Às seis Em cima Né? E subi Subi correndo Terceiro piso E quando miré Assim La sapatia Tinha Sapatia de Jovem E me disse Quem será? E quando abri A porta Deus me respondeu Você tem que Continuar Porque Los Anos passados Dois japoneses Veniram acá Aprender Português Porque Iam a intercambio Em Portugal E Eles Veniram Eu E Chibata Sã La pastora No Boco Travamos com ele E Ensinamos Mais do que Português Ensinamos a palavra Los dos Receberam a Cristo Amém E E E eles Foram Nosotros Sempre oramos Por ele E quando Cheguei Ontem E ayer E eles Estavam Com Um sorriso Assim Que me Tocou Meu coração E Me Hablaram Tanto Lá De Portugal Como Está E Que E Também Hablaram Que Dios Los Protegeram Porque Eles Ficaram Um Tempo Sem Poder Hablar Porque Não Compreendiam E E Um Hablou Que Orava Para Pedir Para Dios E Lo Protegiu Então Por isso Hermanos Não Desista Por Mais Difícil Que Se La Caminada Nosotros Temos Que Prosseguir E Eu Sei Que Eu Não Sou Uma Person Muito Fácil Peço Perdoa Los Hermanos Hermanas Né E Pero Estou Cambiando Quero Cambiar Mais E Preciso De Ajuda De Todos Também E Queremos Seguir Sempre Unidos E Trabalhando Para Dios E Dois Graças Pastorito Que Através De Dios Dá La Mensagem Que Sempre Toca Mi Coração Para Prosseguir Firme Né 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 Trabalho Para Dios Apaz O Senhor Música T T T T T T